O furacão Ian se intensificou rapidamente nesta manhã de quarta-feira e os ventos máximos sustentados estão agora próximos da força de um furacão categoria 5, à medida que se aproxima da Flórida. E de acordo com o Centro Nacional de Furacões, espera-se que Ian atinja o estado hoje, quarta-feira, causando tempestades, ventos catastróficos e inundações. Nesta manhã, Ian se encontra a menos de 100 milhas a oeste de Naples, Flórida, com ventos máximos sustentados de 155 milhas por hora e movendo-se para norte e nordeste a 10 milhas por hora. Se Ian atingir 157 milhas por hora ou mais, se converterá em um furacão categoria 5. Espera-se que a tempestade se move em direção à área metropolitana de Orlando e inundações significativas continuarão sendo um grande risco para a Flórida Central antes, durante e depois que o sistema passar pela região. As autoridades pedem aos moradores que fiquem protegidos onde estão a partir das 10 horas desta manhã. Um aviso também de furacão está em vigor para os condados de Orange, Osceola e Seminole, além da Baía de Tampa. E como vocês podem ver, aqui em Orlando está chovendo e se espera que os ventos de aproximadamente 40 a 50 milhas por hora iniciem hoje por volta das 8 horas da noite, aumentando para 75 milhas por hora nas próximas 24 horas. Acompanhe as atualizações no gazetanews.com. Eu sou Neise Cordeiro, direto de Orlando para o Gazeta News.